Bora de música nova, vou mostrar pra galera meu amigo do CD Estourado Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado O erro foi só meu, vou ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso ser a pessoa perfeita, mas esse perfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo a força e zero Não deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado O erro foi só meu, vou ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu erro por não ter você Posso ser a pessoa perfeita, mas esse perfeito não quer te perder Deixa baixinho, deixa! E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Foi o clube amor inesquecível Do lado de perto é mole Chama! Oi, diz aí como é que você tá E vazou um vídeo Pera, eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu sangue eu peguei em mim Seu sangue só ficou pra beber Seu sangue chegou em mim Quando o do senhor e eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Diga! Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira E vazou o vídeo Pera, eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu sangue eu peguei em mim Seu sangue saiu pra beber Seu sangue chegou em mim Quando o do senhor e eu falei de você Tudo que eu disser Não vai te convencer Deixa! Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa baixinho Quando o cara é fiel, minha amiga Pode confiar Ele pode dar onde tiver Se ele te amar de verdade Ele não vai te trair Não é porque tem amigo safado Querendo botar mulher pra ele Que ele vai pegar ninguém não Se realmente ele te amar Ele te respeita Agora se ele for vagabundo Se ele não tiver um sentimento por você Ele pode até ir pra igreja Ele vai atrás de outra Entendeu? O homem que é homem O homem que é fiel Tá na bagaceira e é fiel Não é verdade? Olha a letra da música Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Deixa eu ver meu fio Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eita! Bora, bora galera Que a galera tá bebendo, meu amigo Chama! Vá! Para aí não! Mais um nova! E vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteiro A noite não alisa Os caras não perdoam Com a boca dando bobeia E ainda mais com álcool na cabeça Vem! Pra ela não se entregar O primeiro que chega E acordar dizendo Que fez besteira Eu vou ter que embolir O meu orgulho Esquecer briga Esquecer tudo E numa ligação Mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga Sem raiva E sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e cama A noite toda Vai! Ao invés de briga Faça amor! Caramba que é mais gostoso É mais suave! Chama! Pra ela não se entregar O primeiro que chega E acordar sabendo Que fez besteira Eu vou ter que embolir O meu orgulho Esquecer briga Esquecer tudo E numa ligação Mudar seu rumo Deixa baixinho Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente E de cabeça quente agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e cama A noite toda A noite toda Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca E ao invés de bater boca A gente bate e cama A noite toda Porque você não vem pra casa É repertório novo do velhinho Promocionar, vai! Bora, parto! Namorando ou não Você fica pra sempre do meu coração Daqui a pouco a conversa E é muita música, vim! Mais um do CD novo! Só mostrando o velhinho Eu sei que você já passou Por prazo e coa Na mão de quem se achava homem Pra controlar até sua roupa E quantas vezes se perdeu De você mesma Fora um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Eu vou agora tudo faz Se você não deu certo com ele É porque tudo já tava escrito Você vai dar certo comigo Tá vendo aí? Tava escrito nas estrelas Eu sei que você já passou Com o caso e coa Na mão de quem se achava homem Pra controlar até sua roupa E quantas vezes se perdeu De você mesma Por fora um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Em busca de aprovação Pra viver Deixa, deixa O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora Tudo faz Deu bom agora Tudo faz Sentido Prefeitura de Manta Bonita Meu prefeito Dr. Wagner Aquele abraço Lucas Sou Sertão Eventos Léo Cedês Gravando tudo ao vivo Vitor Records Gravando tudo ao vivo Dave de Portinale Aquele abraço Reinão Cedês Gravando tudo ao vivo Abraço Meu parceiro Fábio Dias Locutor de Malhador Grande Malhador Aquele abraço E Ramon Locutor de Socorro Repertório novo Do CD promocional Viu? Quem não baixou Quem não curtiu Baixe lá em todas as plataformas digitais Música apaixonada Quem nunca cometeu Se tivesse a chance de pedir perdão Perdi o seu amor e só agora percebi Eu era o cara mais feliz do mundo Eu era o cara mais feliz do mundo e não sabia Meu coração reclama sem você aqui Se eu pudesse voltar no tempo, hein? Voltar no tempo eu voltaria Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder Fui consequente e reconheço Que eu não sou o mesmo sem você Seu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo cuida de você Se você disser que vai voltar Serei seu namorado, seu amigo, confidante Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos que você não me esqueceu Acredite, eu mudei Só me deixe de provar Eu te amo de verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor Sou eu Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder Fui consequente e reconheço Que eu não sou o mesmo sem você Seu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo Eu prometo te Se você... Você volta Você vai voltar Eu vou prometer pra você Deixa baixinho Serei seu namorado, seu amigo Nossa relação agora vai Já estou vendo Já estou vendo nos seus olhos que você não me esqueceu Acredite, eu mudei Só me deixe de provar Eu te amo de verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei Deixa o pau cantando rocha Vem pra mim Serei seu namorado, seu amigo Confidente Nossa relação agora vai Ser diferente Já estou vendo nos seus olhos que você não me esqueceu Acredite Acredite, eu mudei Só me deixe de provar Eu te amo de verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor Sou eu Eu sei que o seu amor Sou eu Me chamou do canto Pra ter um papo cabeça Me jogou a real Terminamos sem treta Vim em maturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na mala e te ar Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Eu penso e o bastante Pra eu ver o motivo No final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Tenta esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua amiga seguiu Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Fim de maturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na mala e te ar Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Eu penso e o bastante Pra eu ver o motivo Do nosso final Deixa baixinho, deixa Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Tenta esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas eu sei que viu 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 A rocha Boita bonita Venha meu amigo Vem aquele abraço especial Meu parceiro Clever Tô tecladista Meu prefeito Doutor Magne Bora atualizar o repertório Promocional do Beninho Bora mostrar pro povo Amigo Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui à frente via talvez vá pro norte Só banha Só banha E hoje meu desejo Sorte 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 Me derrô Na tua saudade Do seu medo de avião Nas nossas brincadeiras Do mundo do chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby Não vou te deixar E se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora Só banha Dá mais do que provado Que esse nosso amor É outro Bora Júlio César Meu amigo Cara de lagarto Chama Cara de Itapuranga Olha aí Bara Runilson Bara São Domingos Ai Música Quem diz como é que tá aí em Nova York Aqui à frente via talvez vá pro norte Só banha Só banha E hoje o mundo é ver de sorte 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 Me derrô Até saudade do teu medo de avião Nas nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby Não vou te deixar Deixa baixinho E se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora É meu coração É meu coração gritando agora Você E se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora Tá mais do que na cara Que esse nosso amor E se bater saudade Você volta Se doer por dentro Se doer por dentro Não chora Tá mais do que provado Que esse nosso amor É outra história Busca pra galera E cachaça pro povo Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Ou se eu na cara Assim cê me deixa Sem graça Tu passa Não fala Mas olha no olho Deixando a vontade De sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer Do sol Não abre O jogo Meu Deus Eu sei Mas tá confundindo minha cabeça Seu dedo pega Mas só boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua frisa Meu Deus Mas tá confundindo minha cabeça Seu dedo pega Mas só boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixar minha língua presa Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Se vira a cara Assim você me deixa sem graça Tu passa, não fala Mas olha no olho Deixando a vontade De sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer Só não abre Deixa baixinho, deixa baixinho Eu sei que tá confundindo Minha cabeça Seu Deus eu nega Mas sua boca dá certeza Quando me bote Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Teu sinais tá confundindo Minha cabeça Seu dedo pega Mas sua boca dá certeza Quando me bote Quando me beija Quando sua língua Teu sinais tá confundindo Quando minha cabeça Seu dedo pega Mas sua boca dá certeza Quando me bote Quando me beija Quando sua língua Deixa minha Você que tá me devendo Você sumiu Apareça Apareça Deixa essa cerimônia de lado Você tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Você vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir um brilho E ninguém vai tomar Você vai tirar minha roupa Eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida Que dá pra guiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota de ouro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota de ouro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa pra sofrer amanhã Hoje aproveita pra beber e pra beijar na boca Vai! Você vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir um brilho E ninguém vai tomar Você vai tirar minha roupa Eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida Que dá pra guiar Deixa, deixa! Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota de ouro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa tudo pra amanhã Deixa pra lá Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofrer Deixa que amanhã eu sofro E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quer te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou inatur demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou inatur demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ir Arrojando, arrojando o meu sergipe, vai! Vá, Verônica! Vai estourar bem aqui! Joga! E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente deixa a praça cantar Deixa o meu sergipe, vai! Vá, Verônica! Vá, Verônica! Vá, Verônica! Vá, Verônica! Vá, Verônica! E me bloqueia pra eu não te ver Eu sou inatur demais pra seguir você Arrocha, arrocha que a galera tá bebendo Eu sei que tá tudo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Gente, boa noite, obrigado pelo carinho A partir de agora pros apaixonados pra tomar uma Pra falar de amor, pra beijar na boca Você já tá daquele jeito, né mulher? Bom é assim, viu? Gente, música nova, repertório novo A música já bateu mais de dois milhões Calma, deixa eu respirar o corpo Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de dor O que cê sente quando cê mente na minha cara Batei uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa cama Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Torno os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Joga na galera, vai! Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa cama Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender E agora como eu fico nessa cama E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Sempre eu queria costumar errar Só os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Repertório novo do CD novo Chama 5 da manhã no dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo a correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rock, bora Rose, sofre antes que é a caída Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu vou pra vaquejada, mas com a mente dela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei 5 da manhã no dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo a pista ainda tem cavalo a correndo Na pista ainda tem cavalo a correndo E o litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rolando, tô pra lá de ver Vivo procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Pense no vaquejada que sofre Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Saudade da minha Mirelle Chorei Larga! Larga! Bora, rapaziada! Vem o que, rapaziada? Chama! Olha aí Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô se silenciada, mas eu não fico legal Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você, né? Mas você não quis Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Tem música pro pão? Bota! Vai! E no sax tripa! Pode lá! Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trair Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Chegou, Lidinaldo! Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu Deixa meu sergipe cantando Estica agora a mão De dizer que não te quero Minha amiga Rose Vamos com sua frente recaída Toda essa galera Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque eu te amo demais Você me usou, você mentiu Você me usou, você mentiu Tu me leva Que me leva até o céu surreal E bom demais A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Você O meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só a sua boca tem o mel Que acalma o meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Deixa baixinho que o povo canta A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal E a gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada As minhas coisas ainda vai ser mim E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Quem são eles pra dizer que eu tô amando E eu te chamo e eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver Valta, amor, volta Volta, volta E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Deixa, deixa minha galera Se eu te deixo livre é porque eu te amo Diga, não precisa fazer culpa Quando eu tô com saudade eu mando um zap Não deixo você Se eu te deixo livre é porque Bora, Rose Sofrença e recaída Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me pertei Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra quem Jogando na sua cara que te superei O meu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de olhar Eu vi de longe só voltar pro cima De água abaixo assistindo Diga, diga, diga Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é por uma fada Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não pode Cão que late não pode Mais um aço por fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei O meu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pro cima De quem é, Cléberton? De quem é, Cléberton? Joga, vai! Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Olha aí Olha aí Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é fogo pra falar dor E por que quando cê me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é fogo pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não pode Cão que late não pode Você entrega ele aqui, rapaz Daqui a pouco ele vai passar aí Daqui a pouco Daqui a pouquinho Olha aí Você tá tranquila Eu vou deixar sem terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Você tá contando Só com a parte boa do fim Se esqueceu de lá Do seu brilho E pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim E escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa testa o coração pode voar E... Cê vai ficar ou vai sair Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa testa o coração pode voar E... 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 Quer terminar Mesmo assim A rocha vai estar bonita E... 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 Cê tá contando Só com a parte boa do fim Se esqueceu de lá No seu rolê pode ser Que bata a saudade Minha amiga Rosa e sua esposa Aquele abraço O fã clube só fez esse ré caído Olha aí E... 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 Música pra galera e cachaça pro povo que o povo tá bebendo amigo Aproveita vai Se eu vim buscar, sou mano torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, recebo em corrido Amor no quarto de BR vai Eu beijei uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão e traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolô Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado com o pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e um pouco Diga! Se eu vim me buscar, sou mano torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, recebo em corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado com o pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois Depois de quem? Você vem me buscar Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Toma aí, negão Toma aí Tripa do sax Bora, velhinho Bora, boa aí E quando eu me responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando eu senti maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender, tá acabando os pés Quando vê que me perdeu Não vai querer voltar atrás E vai Quando eu não quiser mais E quando Bora, Verônica E vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer Quando eu não quiser A rocha gosta bonita do meu sergipe A rocha me aproveita Vai Meu parceiro clever E eu Que você vai fazer sofrer E você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Que você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Só Deus sabe que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que fazer sofrer E você vai 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 fazer sofrer Isso vai fazer sofrer E você vai fazer sofrer É foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Bora busca, bora! Esse é pros casais aí, meu amigo! Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Dripa no sax! Pedi pra Deus Que ele me mandasse alguém tão linda igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro e eu não esqueci Ao seu olhar se soco eu confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o bom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Diga! Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Simbora! E aí Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o bom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o bom de me fazer feliz Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa a sua galera, vai! Ai meu amor Eu te amo, chega a dar uma dor Ai meu amor Eu te amo, chega a dar uma dor Olha o homem do saxo, bora velhinho E aí 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 Bora, Cleber Chama meu amigo Bota a música pra galera tomar uma Bota a música Aê E aí 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 Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixei eu ser culpado, vou roubar o medo seu Quero ser pão do tenado E um lugar das algemas, usar a aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança, eu juro te amar e morrer do teu lar E eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixei eu ser culpado, vou roubar Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança, eu juro te amar Eu quero ser condenado E um lugar das algemas, usar a aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Quem nunca teve uma recaída aí, meu amigo? Todo mundo já teve Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chameiro A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair Aquele abraço Patrícia, Gleice, Duda Grande Itabaiana Não adianta superar não O teu maior vício é minha mãe Você vai recair E vai voltar pra mim O mesmo efeito De te brilhar com o meu beijo Grande Itabaiana Aquele abraço pra Sérgio Sua mãe Um abraço pra família Chama 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 Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chameiro A gente é feito imã e metal Canta pra mim Canta, bota, bota, bonita E você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior vício é minha mãe E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E eu convido pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto Se eu pego é problema meu E quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo Deixa, deixa! Melhor tá solteiro tomando uísque Vai! Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando jifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Fã, clube, amor inesquecível De pedra é o nome Tem que respeitar É o nome do meu prefeito Doutor Wagner Manda mais uma Manda mais uma que dá tempo Manda mais uma, vai!